A mamãe Álvaro teve um problema com a conta dela hoje E aí ela teve que ficar sumida, por quê? Porque senão corria o risco de excluírem a conta dela Mas amanhã... Olha gente, vocês estão percebendo que quando eu falo a minha boca mexe Parei de falar, minha boca parou também, vocês estão vendo? E não, não é o Álvaro que tá falando isso, tá? Sou eu mesmo, pequena puta Amanhã... Ele vai viajar pra um lugar bem massa aqui de Alagoas E vai filmar tudo pra vocês Ele e o namorado dele, que é só dele, dele, dele Por que minha boca não tá mais mexendo? Amanhã vai ter surra de histórias E podem ficar tranquilos Sabe que você resumou muito bem? Mexa a boca, Kevin Oxe, que demora é essa? Oi, gente Ah, Kevin, mexa a boca, pequena puta Vai você... Oxe Kevin, rapaz, mexa a boca, Kevin Você foi 35 reais, Kevin Tem que fazer o que eu mandar, sua pequena puta Kevin? Papai? Toma, no cu Vou dormir E...